Hoje, no dia mundial sem carro, você que tem veículo, ficaria o dia inteiro sem carro? Por exemplo, não vou levar criança hoje de carro pra escola, vou dar uma outra jeito. Não, eu vou pro serviço de uma outra maneira, eu vou de bicicleta, eu vou de patinete, eu vou a pé. E aí? Qual a sua opinião? Veja a reportagem no Balanço Geral. A chave do carro ficou em casa. Há dois anos que o Rafael vem para o trabalho de patinete elétrico. Uma economia de tempo e de dinheiro. Eu economizo mais ou menos em torno de uns 200 a 300 reais por mês, né? A questão do tempo, eu demoro em torno de uns 12 minutos. Porque se eu vim de carro nesse horário, 8 horas da manhã, ou voltar embora pra casa, eu vou demorar mais ou menos 20 a 25 minutos. Então eu vejo muito viável vim de patinete. A empresa que o Rafael trabalha oferece alguns patinetes elétricos para os funcionários. Também tem um bicicletário e vagas para carregar veículos elétricos. Todas são alternativas de mobilidade para que quem trabalha por ali pense mais na sustentabilidade. Nós criamos vagas para caronas coletivas, né? Ou seja, para pessoas que possam vir com os outros colegas. Nós criamos lugar pra bicicleta, nós colocamos patinetes elétricos. Incentivamos as pessoas a utilizarem outros meios de transporte. Não é porque falta vaga, é porque nós precisamos fazer uma consciência. Não é que é contra o carro, é sobre sustentabilidade que nós precisamos falar com as pessoas. Comemorado no dia 22 de setembro, o Dia Mundial Sem Carro quer trazer uma reflexão. Será que é preciso ir de carro? O objetivo da campanha também é estimular as pessoas a buscarem novas formas de se locomover. Pode ser de patinete elétrico, ônibus, de bicicleta ou quem sabe a pé? Sem a iniciativa pública e a iniciativa privada, trabalhando juntos, fica mais difícil da gente alcançar isso. Nós sabemos que a população mundial cresce, Maringá também, quem conhece Maringá sabe o quanto ela está crescendo. E se nós não tivermos uma consciência sobre a mobilidade urbana e sobre a sustentabilidade, não tem vaga que chegue, né? Quem tem deixado o carro um pouco de lado, não se arrepende. No início você fica um pouquinho de medo ali, mas você acostuma, aí você começa a não querer mais nem andar de carro mais. Tá aí, tem algumas pessoas que fazem uma adaptação ou no patinete ou na bicicleta, mas tem uns que, mais que esse calorão ainda, não troca o carro de jeito nenhum que se tiver um arzinho condicionado, né? É, mas hoje é o dia mundial sem carro. Mas o que tem de carro na cidade...